Fala pessoal, beleza mesmo com vocês, gente? Olha só, sou o Pedro Luiz, estou de volta aí, ó, gente, chegando aí mais uma vez, já chegando aí muito bem aí, mandando um abração fortíssimo pra você aí, ó, que tá sempre aí, você que tá inscrito no canal, valeu mesmo, gente, tá bom? Então, você que não se inscreveu, se inscreva aí e fique aí fazendo parte do canal. Lembrando que o meu e-mail, gente, tá na descrição do vídeo, tá bom? Tem meu contato lá certinho, você entra em contato aí, caso você tenha aí uma planta baixa e queira ver essa planta em 3D, beleza? O 3D ajuda muito na hora de construir. O William Tavares fez isso aí, olha só, essa é a casa do William, o William tem um terreno de 10x20 e mandou aí uma planta baixa e queria ver esse modelo de planta em 3D, olha só que charme, casinha de telha, deixa eu ir lá na frente, já tô aqui no 3D já, pra gente ver o charme da casa, tá? Vamos aqui na frente do terreno, aqui a casa de frente, gente, olha, é uma casa simples, tá bom? A casa pequena, com seus dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, olha que show, coisa fofa, pensa aí comigo numa casa fofa, não queira só, lateralzinha aqui, ventilação, aliás, quase idêntico com o modelo que já tem aí no canal, tá? Eu tenho um outro modelo aí que é idêntico, ok? Apenas com algumas mudanças bem pequenas, aqui, vamos entrar dentro da casa aqui, olha só, aqui eu tenho a sala, gente, olha só, a sala e cozinha, ok? E o William, eu coloquei os mobílios, tá bom, William, tá? Você pediu aí sem mobílios, mas tá tranquilo, tá? Aí, a casinha com a, que seria, gente, olha só, sala e cozinha, olha que coisa fofa, ó, o terreno dele é de 10 metros, gente, deixando a lateral ali, ó, aí você faz uma casa super fofa, é claro que tá uma casa maior, né? Com seus três quartos, mas aqui no caso, ele, que é uma casa pequena, né? Que nem todo mundo gosta de casas grandes, que dá muito gasto, então você faz uma casa pequena, fica fofa, olha só, aqui o banheiro, gente, olha só, então daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês a planta na parte de, por cima, tá? Que vocês vão entender, só mostrando aqui por dentro, olha só, a cozinha, gente, a salinha, olha que show, olha que lindo que ficou isso, e aí o William pediu pra acrescentar aqui no fundo do terreno um outro departamento, olha só que bacana, no fundo que tal, coisa fofa, gente, olha, espaço aqui recreativo, de lazer, olha só, com uma água única caída para o centro do terreno, onde você articula aqui, ó, churrasqueira, uma pia, eu coloquei nessa posição, William, não sei se o lado certo é esse que você vai colocar, e ali eu coloquei a máquina lavar, tá? Eu acharia melhor a máquina lavar pro canto de cá e a churrasqueira e a pia ali, mais bancada, beleza? E aqui foi feita essa edícula, né, tipo assim, uma edícula, assim, uma... um departamento com uma caída única aqui, olha só, no fundo do terreno, que fica bacaninha, e aqui dá até pra colocar uma piscina nesse gramado, olha só que show, vai ficar super da hora, vai ficar bacaninha, então fica uma casa pequena, bem arrumadinha, tá? Super bonita, aqui é o quarto nos fundos de casal, que a gente apresentou lá dentro, a casa ela é de telha, gente, deixa eu trazer uma outra visão da casa, que seria na visão 2D, olha só que bacana, esse é o modelinho de casa, olha aí, que show, o telhadinho ali, o detalhe pra caixas de água ali dentro, que fica ali guardadinho, bacaninha ali, olha que coisa fofa, gente. É um modelinho bem conhecido, bem bacana, né, que é umas casinhas, tipo as casas populares, umas casas simples, mas muito charmosinha mesmo, tá? Você tá observando ela assim por cima aqui, ó, aquela visão do alto, agora nós vamos ver por dentro como funciona essa casa, aqui, ó, pra você ter uma noção, olha lá, deixa eu só tirar esse telhado da varanda, olha lá, tirei o telhado da varanda só pra gente ter uma noção, pra te apresentar pra você aqui, olha só, aqui uma varandinha de frente, podendo ser, tá também, gente, uma garagem, é só aumentar, aqui eu tenho sala e cozinha, olha só, aqui um banheiro e um outro quarto, ali tem uma ventilação lateral também que ajuda, aqui o terreno e aqui aquele espaço lá no fundo, lá, olha lá, que bacana. Show de bola a casa, tá bom? Essa é a casa do William Tavares, ele que está com o terreno aí, ó, eu creio que já tá em fase de construção, tá? E você também pode se inspirar, tá bom, gente? Caso você queira também, tem uma planta baixa e queira transformar em 3D, já falei logo no início do vídeo, meu e-mail tá aí, gente, tá na descrição de cada vídeo, tem meu e-mail lá, olha, assim que você mandar o e-mail, você recebe um automático. Pessoas ficam pedindo meu WhatsApp, eu mando também o WhatsApp nesse e-mail automático, tá bom? Assim que você manda o e-mail, você recebe esse e-mail automático, tem todas as informações de valores, tudo certinho, de como é que eu trabalho aí, tá bom? E ainda o meu contato de telefone, beleza? Então tá aí qualquer coisa, William, é só me falar. Se tiver alguma coisa fora do lugar aí que não ficou legal, você me fala, tá bom? Que aí a gente vê o que pode ser feito. Então tá aqui mais um modelo em 3D, esse é o canal Caminho Certo, tá bom? Uma casa super fofa, pequena, charmosa, tudo de bom aí, ó. Aliás, a casa mesmo pequena, mesmo simples, mesmo simples aí, continua sendo aí o melhor lugar do mundo, que é a nossa casa, valeu? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!